O jogador de futebol morreu em um grave acidente de carro aqui em Curitiba. Jonas Pessale, 26 anos, bateu o carro num poste. Eram 4h30 da madrugada de hoje, no bairro Pinheirinho, aqui em Curitiba. Confira. O acidente foi por volta de 13h30 da manhã. O carro do jogador ficou completamente destruído. Jonas Pessale voltava de um aniversário com um amigo. De acordo com os bombeiros, no trecho próximo ao terminal do Pinheirinho, o meia perdeu o controle do carro e bateu com o poste. Dentro do veículo, foram encontradas garrafas vazias de cerveja. Diz que há cerca de 150 metros atrás do local do acidente, o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu com o meio fio. E após isso, perdeu o controle e devido à grande velocidade, ele colidiu com o poste e faleceu. Depois da colisão, o poste atravessou o carro. Pessale não resistiu aos ferimentos e veio antes da chegada do socorro. O pessoal que estava no local, na hora do acidente, disse que ele ainda estava agonizando, mas assim que nós chegamos, não identificamos nenhum sinal vital. Infelizmente, entrou em óbito aqui no local. O corpo do jogador foi levado para o Instituto Médico Legal de Curitiba. O passageiro, que estava junto com o Jonas Pessale, sofreu apenas ferimentos leves. O carro ficou completamente destruído e a posição que o passageiro ficou ali, ele foi atendido pela ambulância do SAMU, apenas com um corte na testa. A gente pode dizer que ele nasceu novamente. Jonas Pessale tinha 26 anos e era jogador do Paranaclube. Ele havia sido contratado em janeiro deste ano, mas há cerca de uma semana entrou na lista de dispensas da diretoria tricolor. Jonas também passou por Grêmio e também atuou pelo futebol francês. Em nota, o Paranaclube, o último time de Jonas Pessale, lamentou a morte do jogador e garantiu que vai prestar assistência à família. Pessale deixa uma esposa e três filhos. Ao lado é violento, hein? Você vê as condições em que ficou o Audi, pertencente ao jogador de futebol, carro completamente destruído. A família enlutada, as nossas condolências, os nossos sentimentos.